Bem, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui hoje para mostrar para vocês o boneco do Akira Yuki do Virtua Fighter da série Figma. E além dele, também vamos fazer o unboxing da Sarah Bryant do mesmo jogo do Virtua Fighter. A caixinha aqui do jogo está só de enfeite, tá? A gente não vai fazer unboxing dela não. Mas enfim, esse aqui foi o meu presente de Natal. Minha mulher me deu ele de Natal aí. Fiquei feliz pra caramba, fazia um tempão que eu estava namorando essas figuras aqui do Virtua Fighter. E até por isso eu já abri, né? Não é um unboxing. Eu estou com as coisas todas lá ainda para mostrar para vocês. Mas não vamos fazer um unboxing dela porque eu fiquei feliz lá. Noite de Natal, sabe como é que é? Aí eu já tinha aberto ela. Só que daí, já que ela me deu esse daqui, eu comprei daí a Sarah Bryant para complementar aí, para fazer um parzinho com ele. Esse aqui é o Akira Yuki Player 1, que tem a roupa preta. Tem também da mesma série, tudo igualzinho, só que com a roupa branca, que seria o Player 2. Beleza? A Sarah aqui também, né? Tem essa roupa aqui dela, é a do Player 2. Né? Não é do Player 1. O Player 1 ela usa uma blusinha preta. A roupa dela daí é um pouco diferente, né? Mas a gente vai falar sobre ela aí também. E fora essas quatro figuras, né? No total são quatro aí que saíram do Virtua Fighter. Ainda eles fizeram um gabinete de arcade, né? Que seria mais um tamanho realístico em proporção aqui a essas figuras. Entende? Mais ou menos assim. Que ficou bacana também. Mas por enquanto a gente vai começar aí com esses dois bonecos. Então o que tem de mais nessa série Figma aqui? Para começar de conversa, né? Por que o boneco é todo zoado assim, todo quadradão, né? Cheio de quina e tudo mais. Na verdade, eles fizeram essas figuras aqui baseadas nos modelos que a gente vê no jogo mesmo. Do primeiro Virtua Fighter, que era um jogo poligonal bem pré-histórico mesmo, né? Bem antigão. Então por isso que os personagens eles eram tudo cheio de quinas, né? Dava para ver bem os polígonos deles aí. E ficou bem engraçado isso daí na figura. Ficou bem parecido mesmo com o que a gente vê no jogo. Isso daqui então é bem proposital, né? E sobre a série Figma, então, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade das articulações desta figura aqui. Então ele não é só um boneco para ficar parado, né? Ele é todo articulado então, né? Os pezinhos dele aqui são essas lanchas bem grandonas que também pode sustentar. Dependendo da pose ele sustenta parado assim, né? Aqui ele está sustentado só pelos pés mesmo, certo? Os braços são articulados, as mãos são articuladas, os pés aqui tudo. Articulado pra caramba, né? Se ele puxar muito ele vai soltar ali, ó, a perna ou o braço, né? Que tem os pontinhos aqui. Oh! E até a mão voou, né? E a cabeça então a mesma coisa. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera aqui mais pra baixo pra vocês verem bem a figura, né? Agora que eu já mostrei ali as caixas. Depois eu coloco ela na outra pose de volta. Então, dessa forma a gente pode fazer inúmeras poses, né? Os movimentos que ele faz no jogo tem tudo assim muito parecido com o que a gente pode colocar nesta figura aqui, certo? E na caixa dele o que mais que vem? Então vamos abrir aqui. Tudo dentro desse ziplock aí que eles mandaram. Também vem na caixa aí para a gente colocar as peças sobressalentes ali para não perder, certo? Aqui ele vem uma cabeça extra. Deixa eu ver se eu dou um close aqui pra vocês. Se o foco deixar. É mais ou menos isso daqui. Não quer pegar o foco de jeito nenhum. Mas é a cabeça com a boca aberta dele então. Que ele faz daqui no jogo quando tá comemorando e tudo mais. Fica muito usado. Fica engraçado também de colocar isso aqui. Vamos mudar aqui a cabeça dele. Puxar uma e enfiar a outra. É meio zoadinho de colocar a cabeça aqui, viu? Beleza, caiu um monte de coisa aqui, mas foi. Beleza, deixar ali o Akira com cara de bravo. E ele vem com quatro conjuntos de mão diferente. Mão de Karateka, uma mão meio aberta aqui. Mais ou menos fechada. Quase fechada. Além dessa aqui já tem no boneco, né? Que é a mão toda fechada para dar porrada mesmo. Com isso aqui então, com esses cinco conjuntos de mão, a gente consegue simular várias poses que ele faz durante o jogo. Vários dos golpes dele. E para auxiliar tudo isso, tem isso aqui também. Que é uma plaquetinha. Com um apoio, né? A gente pode colocar aqui embaixo. Aí. E aí a gente enfia esse pino aqui nas costas do Akira. Para deixar ele sustentado daí por esta base. Com isso daí a gente pode colocar ele, tipo, se quiser colocar ele chutando, né? Pulando ou alguma coisa assim que o boneco naturalmente não teria o equilíbrio. A gente usaria esta base aqui. Mais ou menos assim. Por exemplo, isso daqui um chutão feio aqui, meu, né? Depois eu vou pegar umas poses certinhas para fazer, né? Ficar bacana. Mas seria mais ou menos essa a ideia. A gente pode colocar ele na pose que quiser. Se não sustenta com os pés sozinhos, a gente pode colocar com a base, né? Na verdade, eu acho... Apesar do pé ser bom, ele aguenta, assim, tipo, uma balançada e tal. Eu acho que é melhor colocar na base mesmo assim. Porque, por exemplo, eu vou colocar na minha estante, né? Se ele não tiver nada apoiando lá, fica mais fácil de ele cair. Se der uma balançada, alguma coisa assim. O nariz dele aqui, principalmente, é bem fininho. E tem cara de que quebra se ele cair de uma altura muito alta. Então, por isso, eu provavelmente vou deixar nas bases assim mesmo. E fora isso, eles também mandaram aqui este papelzinho. Que é o quê? Deixa eu abrir. Desdobrar aqui. Tá meio pequeno aqui na câmera, mas é isso daqui. Seria uma arena do jogo, certo? Isso daqui é igualzinho ao que a gente luta no jogo. Então, daria pra colocar aí embaixo, né? Se quiser fazer um cenáriozinho, já tem ali a arena também para usar. Esse aqui seria o Akiryuki, então. Vem pra cá. Eu vou abrir agora o da Sara, né? Que é a mocinha do jogo. É ela e a Pai-chan, né? Que é uma personagem muito bacana também. São as garotas do Virtua Fighter 1. Depois entraram mais algumas. Eles escolheram fazer só a da Sara. Fico me perguntando. E se mais tarde eles vão fazer dos outros personagens também, viu? Seria uma boa. Mas essa série Figma aí, eles têm vários. É, não tem muito de game. Eu não achei muitas figuras de game. Eles têm mais de anime. Eu acho que de game eu só lembro de ter visto o Link do Zelda. Mas enfim, vamos lá abrir. Aqui tá a caixa, né? Para mostrar pra vocês. Algumas poses que dá pra montar. Essa aqui é a cor 2 do Akira, então. Que eu tinha falado, né? Que é branca. E as poses que dá pra fazer aqui com as figuras. Também é a mesma ideia. Olha só que seduzência isso aqui, hein? Minha nossa. Olha só que mulherão. Ah, esses polígonos me matam. Uhul. Aqui tá mais uma pose dela. Pior que ficou bonita essa figura. Vamos abrir aqui e ver se tá legal mesmo. Minha nossa. Eu babando em cima de uma figura tudo pontuda. Vamos lá. Tiquetinha aqui com carinho. Abre aqui. Com todo amor. Uxi. E puxa a base toda aqui pra fora. Vamos tirar tudo. Ok, está aí então. Vamos abrir aqui a embalagem. Aí, aí, aí. Aqui ele vem a cobertinha aqui. Beleza? Então vamos lá. Como sempre, tem uma cabeça extra. E eu tô achando engraçado essa cabeça. Pera aí, ela vem toda embaladinha assim mesmo. Ela tem uma bola azul aqui na ponta. O que será que é isso? Aí, tá difícil a câmera segurar o foco aqui, hein? Tá complicado, né? Essa aqui é a segunda cara dela então, com a boca aberta. Não tá tão zoada quanto a do Akira, né? Não tá tão zoada quanto a do Akira, felizmente. E vem com essa bolinha aqui atrás. Eu não sei pra que que é isso. Eu acho que é pra colocar o rabo de cavalo dela. Que ela tem rabo de cavalo. Então vamos ver aqui. Não vem mais nada. Aqui vem a bonequinha. Vamos ver os extras aqui primeiro dela. É um ziplock para guardar as peças depois, né? Aqui ela também vem com essa base, que eu mostrei do Akira. Pra deixar ela sustentada. E aqui o conjunto de mãos dela então. Vem com quatro mãos também extras. Fora que já tem na boneca mesmo. Mesmo esquema do Akira, né? As posições das mãos são exatamente as mesmas. E um pininho extra aqui, eu acho que se quebrar, né? Vai ter lá. Beleza? Então, esses aqui são os extras. E vamos ver a parte que interessa mesmo, que é... A moça, ela vem com um coletinho aqui de plástico bolha. Engraçado isso daqui. Ah, é por causa do cabelo. É por causa do cabelo. É isso mesmo, olha. A articulação do cabelo aqui dela então. Ele é articulado, né? O rabinho aqui. O rabo de cavalo. Para poder colocar na posição que agradar. Até por isso a cabeça extra. Ele não veio com rabo de cavalo extra também. Daí tem que tirar esse aqui e colocar no outro, né? Se for substituir a cabeça. Está aqui então o detalhe do rosto dela. Aí, bem bacana. Toda figura aqui, que mostra um pouco mais de pele. Vamos dizer assim, dá para ver as bugadas que tem. Principalmente embaixo aqui, no torso dela. Esse negócio aqui, dá para furar o olho de alguém. Mas era assim mesmo no jogo original. E a calça toda rasgada aqui. Toda malvadona mesmo. Olha só que da hora. Fizeram até os bolsos da calça aqui. Muito, muito da hora mesmo essa figura. Puts, grila. E até aí então, Sarah Bright. Essa aqui é a roupa 2 dela então. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Está aqui ela inteira. Eu só tive dificuldade de alinhar as ancas dela aqui, olha. Está meio difícil de deixar a boneca reta. Ela tem articulação em tudo quanto é lado também, né? Igual o outro. Está meio difícil de deixar ela retinha, mas está aí muito bonitinha mesmo. Curti para caramba isso daqui, viu? Putz, grila. Ela não gira 360 graus. Então é basicamente isso, né? A gente pode colocar aí... Eu acho que fica legal, principalmente se tiver dois, né? Colocar os dois em uma posezinha bacana, um interagindo com o outro. Fica legal para caramba. E aqui o dela também veio esse cenário aqui. Deixa eu ver se é o mesmo. Abre, abre, abre. Ah não, o cenário dela é diferente. É outro piso daí, beleza? É essa textura aqui. Esse é o piso que vem com a sarata. O que eu vou tentar fazer aqui agora, né? Eu vou tentar montar uma cena aqui. Essa cena... Essa aqui que faz a interação dos dois. Será que eu consigo? Vamos lá. Mais ou menos isso aqui? Mais ou menos isso aqui? Deixa eu ver. Aí. Até ficou legal, né? Por uma primeira tentativa aí de encaixar os modelinhos. Achei que até ficou bom. Só a cabeça aqui do Akira realmente é muito ruim de colocar a outra. O pino, ele dobra muito fácil. Eu fiquei com medo de quebrar o pino, tá? Então por isso a cabeça aqui do Akira vai ficar essa daí mesmo. Tô com medo de quebrar a outra. Não vou ficar mudando assim não. Mas eu vou tentar fazer mais um desafio ainda. A cabeça da Sarah aqui vai de boa, tá? É só o do Akira que tá com a ruim. O resto tá beleza. Vou tentar mais uma coisa aqui. Vou aproveitar essa mesma pose do Akira. Só que vou tentar mudar a pose da Sarah. Para o movimento dela que é mais clássico ainda do que essa ajoelhada. Que é esse aqui. Vamos lá? Quase isso. Quase isso. É o chutão que ela dá. Tipo um somersault kick mesmo, né? Que ela gira pra trás chutando a boca, o queixo do oponente. É mais ou menos isso daqui. Cara, dá pra brincar muito com essa figura aqui. É muito da hora. A articulação ferrada mesmo. De ótima qualidade. Dá pra fazer tudo com até pose aqui que você quiser com os personagens. Principalmente o primeiro jogo que era mais simples, né? A movimentação deles aqui encaixa quase tudo aqui certinho mesmo. Curti demais isso daqui mesmo. Puts, grila. Está aí então. A nova aquisição aí. Obrigado, Morzinho, né? Que me presenteou aí com essa linda figura aqui da Kira Yuki. E me incentivou a pegar da Sarah também pra fazer o parzinho com eles. Fica muito legal isso daqui. E enfim, vou ficar na guarda dos comentários de vocês. Então, o que vocês acharam da figura aí? Da Figma. E também, o que vocês ganharam de Natal? Comente aí pra nós como é que foi o Natal de vocês. O meu foi ótimo aí. Graças a esses brinquedinhos aí, né? Mas comente aí como que foi de vocês então. Clique aí no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!